O Brasil bateu o quinto recorde em seis dias na média móvel de mortes causadas por complicações da Covid-19, chegando ao total de 1.223 mortes por dia. O país contabiliza ainda 10.589.608 casos da doença e o total de 255.836 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, os casos de morte apresentam tendências de alta. O setor de epidemiologia do município de Rolim de Moura informou nesta manhã o número de 68 mortes causadas por complicações da Covid-19. A última vítima trata-se de um senhor de 86 anos de idade que estava internado na capital Porto Velho. No total, mais de 4 mil pessoas somente na cidade de Rolim de Moura já foram diagnosticadas com a Covid-19 e mais de 350 pessoas estão em tratamento domiciliar. O número de internações chega a quase 10 e o número de vítimas não para de aumentar.